Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seu rei o meu irmão, e o que você vai fazer? E aí 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 Mão todo mundo e ele é isso Eu vou fazer Eu vou fazer o meu amor Eu vou fazer o meu amor Eu vou fazer Eu vou fazer o meu amor difficulties Eu vou fazer o meu amor vários lugar 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 SUGAR SUGAR Hoje a maneira de jogar no beleza Olá ura, no, na, na, na... Eu entus quembyjem essa barra? e aí Yeah, yeah, hey, wow Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL